Olá, pessoal. No vídeo de hoje, eu gostaria de abordar três assuntos. O primeiro deles é essa questão que envolve o ex-ministro e hoje senador da República, José Serra. Falar também sobre o caso aqui do estado do Piauí, numa tentativa de analisar as duas situações, de relacionar as duas situações. E, por fim, as leis frouxas que impedem o combate efetivo à corrupção no nosso país. Não vai adiantar nunca você ter um juiz que condene, um ministério público que denuncie, a denúncia bem abalizada, o trabalho da Polícia Federal da investigação também tecnicamente bem constituído. Não vai adiantar nada disso, porque as leis que o país tem hoje são muito frouxas para ajudar esse pessoal. Mas vamos começar lá de cima, vamos começar com o caso José Serra. A Polícia Federal fez busca e apreensão em vários endereços pertencentes ao senador e à sua filha Verônica. alegando envolvimento em corrupção com a construção daquele empreendimento gigantesco de vários anos, vários governos, que é o metrô de São Paulo. Uma obra de bilhões de reais. Então, o senador teria recebido uma propina e hoje manteria guardado, num banco suíço, cerca de 40 milhões de reais. Quem é que ganha 40 milhões de reais, minha gente, sendo político, sendo engenheiro de formação, e depois teve uma pós na área de economia, mas foi ministro também, foi deputado federal vários anos. Quer dizer, na maioria do tempo, o José Serra foi político e ele nunca atuou efetivamente. Eu vi até um vídeo de um youtuber dizendo que ele foi médico, que ele é médico. Ele não é médico, ele começou o curso de engenharia, não terminou, depois fez um fora do país, me parece que começou no Chile e terminou nos Estados Unidos, essa questão da economia. Mas como é que se consegue ganhar tanto dinheiro? 40 milhões de reais. Então, a Polícia Federal, através de operação determinada, que é a Operação Lava Jato, no combate à corrupção do Ministério Público Federal, identificou essa movimentação astronômica, esse dinheiro, em nome do José Serra e da filha dele. Eu fico pensando nas vezes em que eu mesmo me enganei na questão eleitoral, porque eu fui eleitor do José Serra em duas oportunidades, na eleição de 2002, nos dois turnos, e também na eleição de 2010, nos dois turnos, imaginando que seria a redenção para o país, que seria tudo de bom para o nosso Brasil se ele fosse eleito presidente. E agora a gente se depara com uma situação dessas, é lamentável, a gente vê que os nossos sonhos se desfazem cada vez mais diante da investigação sobre a conduta destes nossos políticos. O metrô de São Paulo é uma obra gigantesca, não deixa nenhuma dúvida, bilhões de reais movimentados ali para realizar aquela obra ao longo de vários governos. Nós temos agora uma situação no Piauí muito parecida, são inúmeras obras que no Piauí existem e que foi aplicado um grande valor financeiro na realização dessas obras, que não foram concluídas, ou então que foram aditadas essas obras para realmente gerar um tipo de situação que eu chamo de legalização do superfaturamento, que é o aditamento. Você adita a obra, deixa ela parada um tempo, depois retoma. Quando retoma, diz, olha, houve uma perda aqui, outra perda ali, houve também aumento de material aqui, aumento de valores de prestação de serviço, então vamos fazer um aditamento. Uma obra que geralmente deveria custar 100 milhões de reais, vamos colocar por baixo, porque 100 milhões é um valor grandioso aqui para o Piauí. Termina custando 150 milhões, 180 milhões, até 200 milhões, dobrando o valor por conta destes aditamentos fantasmagóricos que são projetados dentro da estrutura sem tamanho prejuízo. Quer dizer, não há tanta perda na obra que justificasse tanto aditamento. Então esse aditamento é a legalização do superfaturamento. Acontece demais aqui no estado do Piauí. Nós temos mesmo a obra do Rodoanel de Teresina, que foi começada lá no governo Wilson Martins em 2012, concluída em 2019 no governo Wellington Dias, foi projetada para ser 80 milhões de reais, terminou saindo por quase 150 milhões de reais. Quer dizer, isso tem muita similaridade com o que aconteceu no metrô de São Paulo. Foram exatamente esses aditamentos que a Polícia Federal, que a autoridade ministerial, identificou como irregularidade, feita exatamente para justificar o superfaturamento legalizado, que é o aditamento. Então aqui nós temos, além do Rodoanel, nós temos a construção da obra de duplicação das BRs, que é a 343 e a 316, na entrada de Teresina, que é a obra do estado. Embora seja uma rodovia federal, essa rodovia foi estadualizada no ano de 2011, com votos na Assembleia Legislativa, durante o governo Wilson Martins, PT, PTB, PP, todo mundo votou para estadualizar a BR, porque na época a então presidente Dilma Rousseff dizia que não iria fazer a duplicação, era um investimento muito alto para o Piauí, o PT nunca gostou do Piauí, sempre foi só aquela coisinha de ajudar com aquelas esmolas aí. Certo que muita gente precisa e muita gente se beneficia pela sua própria necessidade, isso é uma coisa feita por todo o governo. Todo o governo, desde a época do Império, sempre trouxe esse tipo de benesse, esse tipo de ajuda pequena para apenas postergar o sofrimento do nosso povo. Mas se a gente observar bem a população piauiense, 250 mil a mais de piauienses, a partir de 2017, entraram para a extrema pobreza, de acordo com vários estudos, de acordo com esses estudos realizados por vários institutos acreditados, inclusive o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identifica essa situação. Então nós temos também a obra de duplicação da BR-343, que é uma obra lamentável, é uma obra que se arrasta desde 2012, minha gente, 2012, é muito tempo, nós estamos há oito anos com essa obra, são apenas 10 quilômetros para a duplicação de uma rodovia, e ali já se tem vários aditamentos. Quer dizer, eu fico pensando, por que é que a Polícia Federal, por que é que o Ministério Público Federal vai em cima do Serra, claro, bilhões de reais, mas proporcionalmente no Piauí, que é um Estado pobre, você tirar milhões de reais do Piauí corresponde, eu acho que, até mais do que tirar bilhões de reais do erário de São Paulo. Não estou querendo justificar, mas eu acho que o peso da justiça, o peso da ação ministerial, deveria recair de maneira igualitária sobre todos os agentes públicos nefastos dessa nação. Não existe um agente público tão nefasto na nação brasileira quanto esse que nós temos aqui no Estado do Piauí, o senhor Wellington Dias, que é do PT, e que mantém, vergonhosamente no poder, ao longo de quase 20 anos, vergonhosa e impunemente, mercê de tantos escândalos, de tantos roubos patrocinados, de acordo com denúncias do Ministério Público, da investigação, de alguns combativos jornalistas, porque hoje nós não temos mais, praticamente, jornalistas combativos, a não ser alguns mequetrefs e puxa-sacos que ficam orbitando em torno do governador para pegar o dinheiro, o dinheiro do governo, eu já identifiquei agora, nesse período do combate ao coronavírus, até empresas de comunicação estão entrando no pagamento do dinheiro do coronavírus. Mas cadê o Ministério Público que não investiga isso? Cadê o Ministério Público que não denuncia isso? Já vi lá Cidade Verde, Meio Norte, já vi clube, já vi rádios como a Teresina FM, todas pegando dinheiro do combate ao coronavírus para supostamente divulgar informações que ajudariam o povo, coisa nenhuma. Eu vou dar um exemplo, aqui em Altos, a Prefeitura está divulgando o seguinte spot, que é o nome que se dá para essa mídia de 30, 40 segundos, 45 segundos. A Prefeitura está investindo no combate ao coronavírus, botou uma lona, uma tenda de lona na frente da caixa para amenizar o calor das pessoas que vão receber o benefício pago pelo benefício emergencial pago pelo governo federal. Minha gente, isso não é obra de combate ao coronavírus. E assim é o que tem acontecido. Você faz uma campanha, claro, mas essa campanha, ela tem que ser paga de acordo com a realidade do meio e não este superfaturamento absurdo que se faz para a veiculação de simples spots, coisa de 35 mil, de 40 mil reais por mídias que são veiculadas duas a três vezes ao dia a 30 segundos. Como é que se pode justificar um absurdo desse? Onde é que está o Ministério Público que não pune esse governador? E eu estou falando apenas de um caso, porque superfaturamento nós temos, aditamentos que são usados para justificar esses superfaturamentos legalizados, são muitos. Tem um caso, por exemplo, que aconteceu lá na região sul do estado, Coronel José Dias, ou uma dessas cidades aí, que eles criaram uns casebres para abrigar uma pretensa movimentação turística, uns quiosques mais incrementados, e esses quiosques de quatro metros por quatro, são 12 metros quadrados cada quiosque dele, desses, orçado a 300 mil reais, cada um saiu até matéria no jornal Estado de São Paulo, foram 12 ou 14 quiosques desses a 300 mil reais cada um, imagine aí que você tem mais de 3 milhões de reais aplicado numa coisa que não vai ter serventia nenhuma, nem para o povo local vai ter serventia, mas que justifica a permanência desses corruptos no poder ao longo de tanto tempo. E cadê a punição? Então, finalizando a nossa reflexão sobre as novas investidas dos políticos, do Centrão, com apoio, infelizmente, era bom se não fosse verdade do presidente Jair Bolsonaro quando ele veta o juiz de garantias, quando ele aprova essa lei que o Congresso votou de que os malfeitores do dinheiro público podem usar recursos públicos para pagar os seus advogados de defesa. Eles escaparam o projeto de combate ao crime organizado, o projeto de anticrime. Eles acabaram com a delação premiada que enfraquece substancialmente o trabalho do Ministério Público Federal, ajuda só ao PT, ao PP, ao MDB, a grande maioria dos partidos que hoje estão envolvidos na corrupção, acabaram com o COAF que não existe mais de jeito nenhum e agora estão tentando de toda maneira acabar com a prisão em segunda instância. Vamos dizer, olha, mas o presidente não pode governar sem o Congresso. E por que é que ele não vetou nenhuma dessas medidas? Ele sancionou a todas elas? Agora mesmo, o fim da prisão em segunda instância, quando for votado, vamos ver como é que vai ser o comportamento do presidente se ele vai vetar ou não, entendeu? Porque hoje você praticamente não tem como punir um corrupto, porque a coisa volta lá, se começar no juiz de garantias, aí vão ser dois juízes, um que faz a instrução, outro que faz o julgamento. Isso é colocar uma instância a mais no poder judiciário, isso é dificultar ainda mais o trabalho investigatório das polícias, civil e federal e do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público Federal. Quem é que aguenta uma situação dessas? Quem é que aguenta um país desses onde não existe prosperidade àqueles que combatem a corrupção? Isso é lamentável, é lamentável. Tony Rodrigues, Além da Notícia.